Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vim gravar na sacada aqui da minha varanda. Eu vou fazer umas fotos junto com um review rápido aqui dessa câmera, uma Polaroid Close-Up 636, que é uma câmera que eu já tenho há bastante tempo e nunca usei. Na verdade eu usei muito pouco Polaroid, acho que eu fotografei uma vez, com uma de um amigo, uma foto só. E um inscrito do canal, o Pedro Teixeira, me mandou já tem uns três anos, queria até pedir desculpa por demorar tanto, esse pack de filmes aqui da Polaroid para a gente utilizar hoje. É um pack preto e branco que tem oito fotos. Então um dos motivos pelo qual eu demorei para fazer esse vídeo é que eu queria fotografar algo bastante especial. Então, e agora aproveitando essa estadia que eu estou dentro de casa, preso com a família, aí na quarentena, eu falei, ó, uma boa oportunidade da gente se fotografar usando esse filme preto e branco aqui da Impossible. A Polaroid foi uma empresa que foi, se eu não me engano, fundada na década de 60, 70, que ela ficou muito conhecida por fabricar câmeras e filmes instantâneos, que você fazia foto e a foto se revelava na hora, né? Eu não sei muito bem como que funciona esse processo, mas pelo que eu entendi, em cada chapa dessa daqui você já tem a emulsão pronta para fotografar e revelar rápido, na hora. E essas câmeras, elas foram muito utilizadas nas décadas de 70, 80, 90, mas aqui no Brasil, talvez pelo custo, porque isso não é barato, um pack desse aqui deve custar mais ou menos uns 200 reais com 8 fotos. Então aqui no Brasil não pegou muito, mas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, ela foi muito, muito, muito utilizada mesmo. Eu não tenho certeza absoluta, se eu não me engano, a Polaroid já não fabrica mais câmera, provavelmente não, mas por um tempo ela ainda continuou produzindo os packs, os filmes. Depois de um certo tempo, uma outra empresa chamada Impossible, comprou os direitos, enfim, e começou a fabricar também filmes para Polaroid. Felizmente não é tão barato assim, né? Diferentemente do que muita gente aí pode até fazer uma certa confusão, as Instax, aquelas câmerazinhas, daquelas fotinhos menorzinhas, elas não são Polaroid, elas são da Fuji, Polaroid é uma outra marca. Mas essa Impossible começou a fabricar então esses packs, o filme para Polaroid, e a gente vai usar hoje. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos algumas coisas, algumas curiosidades dessa câmera. Eu já fiz um vídeo falando sobre Polaroid há bastante tempo atrás, com uma amiga minha que também colecionava Polaroids, que já tinha fotografado com Polaroid. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês estarem vendo depois. Vai estar barulho aqui porque eu moro no quarto andar e tem carro passando toda hora, tá pessoal? Então me perdoem aí, certo? Vamos dar aquela olhada geral na câmera, né? Por que eu escolhi essa daqui? Porque a Polaroid tem vários formatos, e essa daqui é uma das mais comuns, uma das mais populares. E ela também tem vários tipos de filme. No caso, ela funciona com filme Polaroid 600. Na verdade ela vem assim, fechada, né? Então se você segurar aqui e suspender, não tem nenhuma trava, nada. Você só puxa ela aqui e ela abre. Aqui a parte frontal dela, aqui a parte traseira. Aqui é o visorzinho, onde você faz o enquadramento, e o formato da fotografia é quadrado, tá? Aqui a frente dela você tem o flash, o nome, aqui o visor, a lente dela, e aqui do lado o disparador dela tem dois estágios. Esse primeiro estágio e esse segundo. Ou esse primeiro e esse segundo. O primeiro estágio, quando você fotografa com ele, a foto é feita com flash. O flash dispara. Se você vai fotografar onde você tem uma quantidade boa de luz, você dispara com esse, simplesmente nesse segundo estágio aqui, ó. Aí ela não dispara o flash e a foto é feita na hora. Aqui na frente a gente ainda tem essa alavanquinha aqui, ó. Que quando eu coloco pra lá e pra cá, eu mudo o plano de foco, tá? Então quando eu coloco aqui nesse sentido, onde tem um desenho de uma arvorezinha, eu estou com o meu plano de foco de 1,20m até o infinito. E quando eu desloco essa alavanquinha bem pequenininha pra lá, ó, e ela trava aqui, onde tem uma florzinha, seria pra fotos macro, onde eu tenho meu plano de foco entre 60cm e 1,20m. Prestem atenção nisso e respeitem bastante essa distância. Se você está fotografando algo a menos de 1,20m, você tem que colocar essa chavinha aqui na florzinha. Se você estiver fotografando algo que esteja a mais de 1,20m, você coloca na arvorezinha. E quando você faz isso, você nota aqui que duas lentes acessórias cobrem tanto o visorzinho quanto a objetiva. Isso pra mudar esse plano de foco. Quando você coloca no modo macro, o que você vai enxergar aqui dentro é um círculo, na verdade uma elipse, que seria pra você encaixar o rosto de uma pessoa ali dentro, caso você queira fazer, por exemplo, um retrato. Aqui embaixo ela tem uma outra regulagem que controla um pouquinho da exposição. Não é um controle de abertura de diafragma, velocidade, nada disso, mas simplesmente a exposição. Onde você tem uma flechinha escura e uma flechinha clara. E uma chavinha no meio. Quando você quer, por exemplo, ah, tô fotografando num lugar muito claro, eu quero deixá-la um pouquinho sub-exposta, eu aciono essa flechinha aqui, ó, e puxo ela pro lado escuro. Já ao contrário, se eu quero fazer uma super exposição, deixar a foto um pouco mais clara, eu puxo a setinha pro lado mais claro, né? E no meio, onde ela seria uma exposição equilibrada. Uma coisa que eu fui perceber agora que essa câmera não tem, é nem rosca pra tripé e nem timer. Então se eu quero fazer uma foto minha mesmo, eu vou ter que fazer ela segurando assim. Então basicamente é só isso. Aqui atrás ela tem um contador de fotogramas também, e aqui em cima a luzinha do flash. Esse contador de fotogramas, quando você coloca o filme, se eu não me engano, é uma ordem decrescente que ele conta. Só que ele conta de 10 pra baixo, porque os filmes da Polaroid eram, os packs eram de 10 filmes. Nos da Impossible são de 8 filmes, então provavelmente vai sobrar duas, não sobrar duas poses, mas quando tiver no 2, você já vai ter acabado o filme. E aqui do lado a gente tem esse botãozinho aqui, que empurrando ele pra frente, a gente abre esse compartimento, onde a gente coloca o filme aqui. Aqui tem algumas instruções, inclusive o modelo do filme aqui também, que no caso aqui é o Polaroid 600. Se você procurar nessa câmera, você pode revirar ela, você não vai encontrar lugar onde coloca a bateria nela. Por quê? A bateria já vem aqui no próprio pack, então por isso que não é bom deixar também muito tempo parado esses packs. Depois que eu fui ler isso, eu falei, nossa, eu preciso fazer essas fotos rapidinho. Ele tem duração de um ano, esse daqui já está vencido há mais de um ano. Eu vou abrir, ele está lacradinho e vou tentar mostrar como que eu coloco o filme nessa câmera aqui. Bom, então eu vou abrir ele aqui. Nossa, vem muito bem lacrado, ó. E aqui você puxa, tem algumas instruções e o cartucho. Esse cartucho vem protegido com essa capa preta aqui, que quando você coloca ela na câmera, ele expulsa ela e aí a gente começa a fazer as fotos. Então, vamos lá, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Ele já tem uma indicação aqui com esse lado para cima, então, ó, estou colocando a câmera aqui. Coloquei, apertei e agora é hora da verdade. Ó, e está pronto. Agora vamos fotografar. A gente vai ter que fazer foto assim, ó. Entendeu? E rezar. Eu vou fazer a primeira foto sem flash. Faz isso mesmo, só que desse lado para a luz chegar mais no seu rosto. Aí, assim. Está linda. Segura. Olha aqui, filha. Eu vou fazer uma com flash e uma sem flash. Tá bom? Uma coisa que eu fiquei sabendo é que você não pode fotografar e deixar ela no sol. E ela, essa aqui, já saiu com uma mancha aqui. Eu não sei se é certo isso, mas vamos ver. Vou guardá-la nessa caixinha aqui porque não pode deixar na luz. Deixar mais ou menos escurinho. Essa foi a primeira que eu fiz com flash. Vou fazer uma agora sem flash. Dá um abraço na mãe, filha. Aí. Segura. Outra que saiu com uma manchinha aqui. Vamos guardar. Eu acho que eu vou esperar ficar pronta essas fotos aqui para ver se é melhor com flash ou sem flash. Eu não sei como vai estar a iluminação aqui. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Até agora não saiu nada ainda não. E nem sinal de querer sair. Vamos esperar. Bom, pessoal. Nenhuma das duas fotos que eu fiz com flash, sem flash, apareceu nada. Não sei se é algum problema do filme, da câmera. Aqui dá para ver essas duas manchas aqui que não tem nada a ver com a foto que eu tirei. Então talvez pelo tempo que esse filme está parado ele tenha sido prejudicado de alguma forma. De qualquer jeito, eu vou fazer de novo. Vou continuar fotografando, né? Porque tem mais seis fotos para fazer ainda e não tem como tirar o pack para fazer em outra câmera. Nas instruções que eu li ali, pede só para depois que eu tirar a foto esconder ela da luz por mais ou menos um minuto. Respeitei isso, mas vamos tentar. Vai um pouquinho mais para trás, filhinha. Só olha aqui para mim. Olha lá, está saindo com essa manchinha ainda. Vamos esconder ela da luz. Uma coisa que muita gente faz e não tem nada a ver é ficar chacoalhando a foto assim. Uma coisa que a gente não pode fazer na hora de fotografar é segurar aqui na frente. A gente tem que pegar a câmera por baixo e fotografar aqui. Se a gente coloca a mão aqui, a gente pode dar algum problema no filme na hora de sair. Vamos tentar fazer um selfie? Opa, essa daqui não saiu mancha nenhuma. Vamos ver se vai dar alguma coisa. O que eu falei ali foi que esse último selfie no filme não saiu mancha nenhuma. Então, estou com uma esperança de sair alguma coisa nessa. Estou curioso, curioso, curioso. Três anos guardando o bagulho, gente. Guarda. Bom, finalizamos as oito fotos. As três últimas eu tirei rapidinho aqui, coloquei lá, vamos esperar. Então, para tirar o pack vazio agora, é só abrir de novo. Tem essa alcinha aqui que vem já no filme para você puxar. E aqui está o pack vazio. E agora é esperar e torcer para que pelo menos uma tenha saído. Bom, pessoal, infelizmente, nenhuma das oito fotos saíram. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Creio que não. Se tiver alguém aí que tem mais experiência com polaroid do que eu, porque eu, sinceramente, foi a primeira vez que eu coloquei um filme e bati todo ele assim. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Não sei se a câmera... Eu acho que não, né? Porque é uma câmera que foi bem pouco usada. Mas talvez seja a questão do tempo que o filme está parado mesmo. Eu estava vendo ali, ele tem validade de um ano e ele foi fabricado em 2016. Então ele já tem aí... Venceu em 2017. Tem três anos de vencido. Mas valeu a experiência. Pelo menos o review da câmera está feito aí. E espero conseguir fazer isso de novo. Não sei. Vou ver se eu acho para comprar. Não sei onde que tem. Se alguém souber onde que compra. Se alguém estiver aí em casa, quiser fazer uma doação para o canal aí. A gente vai ficar bastante feliz em conseguir utilizar e mostrar o resultado bacana aí da Polaroid. Fiquei triste, mas fazer o quê? É o que acontece. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Dá tchau, filha. Falou! Puta, limpa! Puta, limpa! Se inscreva no canal.